Oi! Como estão? Tranquilos? Bom, vamos para mais uma noite, noite 3, do Five Nights at Freddy's 3 e vamos ver o que vai rolar. Vamos já direto, sem delongas, sem enrolação. Sem enrolação? Vamos lá. Alô? Vamos lá, vamos ouvir. Vou prestar atenção. Olá, olá! Para a leitura de hoje, nós vamos continuar nosso treinamento sobre as técnicas de gestão de gestão. Quando usando um animatronic, as a suit, please ensure that the animatronic parts are tightly compressed and fastened by the spring locks located around the inside of the suit. It may take a few moments. Position your head and torso between these parts in a manner where you can move and speak. Try not to nudge or press against any of the spring locks inside the suit. Do not touch the spring locks at any time. Do not breathe on the spring locks, as coister may loosen them and cause them to break loose. In the case that the spring locks come loose while you are wearing a suit, please try to maneuver away from populated areas before bleeding out, as to not ruin the customer experience. As always, if there is ever an emergency, please go to the designated safe room. Every location is built with one extra room that is not included in the digital map layout programed in the animatronic or security system. This room is... Caralho! I'm going to go to the animatronic and always off camera. As always, remember to try I'm going to go to the safe and break down. I'm going to go to the safe room and break down. Caralho! Mano! Bati a perna e meu dorso aqui. Eu quase quebrei meu alho. Ai! Que dor, velho! Que que eu to jogando, mano? Eu não fiz isso pra merecer, velho. Que?! Não! E agora eu já sabia que eu ia me assustar, mano. Eu me assustei um pouquinho mesmo. Nossa! Apertou muito errado. Não era pra resetar tudo. Mano! Eu sei que eu to jogando mais. Eu to ouvindo barulho de duto. Porra! Eu to ouvindo barulho de duto. Vai, caralho! Sai daqui que eu preciso de um duto. Ai, caralho! Caralho! Eu morri. Ai, caralho! Nossa! Não foi boa essa. Mano do céu, velho. Eu quase quebrei minha costela. Eu dei uma pão de uma ajoelhada no computador mesmo. Quase quebrei meu pé. Ai, mano. Calma já. Calma lá. Calma lá, gente. Calma lá. Eu falhei. Eu sei que eu falhei. Mas eu falho uma vez. Se eu falhar duas vezes é porque eu sou otário. Talvez eu fale duas, então. Por que o cara não tá falando hotel comigo, mano? Ah, velho. Eu quero que ele fale no hotel comigo, mano. Eu ouvi barulho na ventilação. Eu acho que ele vem pelos dutos, mano. Ó. Não to vendo nada aqui, ó. Tem uma portinha aqui. Aqui é a entrada, né? Ele vem por aqui. Não, não sei lá. Ah, ele tem duas saídas. Mano, eu sei lá, mano, que pô de ventilação é essa pra ser sincero com vocês, hein. Ó o bicho aqui! Ó o bicho ali! Vou mandar ele vir pra cá, ó. Eu não sei se essa câmera é pra isso que serve. Eu acho que é, mano. Vou... Ai, lindo, fofo! Tem que... Tem que... Tem que bonitinho! Ai, que fofo! Mas não rola! Beleza, aqui tá tudo bacana, tudo bonito. Tem que ficar de olho aqui e na ventilação, que eu não sei pra que serve ainda, mano. Né? Mano, se nesse vídeo eu não conseguir passar da porra da noite... Vou ficar muito puto, clã. Vou ficar very puto! So puto! That's my fucking puto! Eu vou ficar puto pra caralho, basicamente. Cês entenderam já, né? Hello? Vou mandar um... Deu erro no áudio! Deu erro no áudio! Calma lá! Re... Isso, reinicia, mano. Quando dá erro, tem que reiniciar. Uma da manhã! Tamo indo! Tamo indo! Espero que eu não quebre a perna até o fim do vídeo. Por favor, não me assusta. Mano, o bicho vem andando agora, velho. Por essa ou não... Olha! Eu vi alguma coisa ali, acho que eu tô muito louco. Oi! Vou mandar um... Eu ouvi barulho! Acho que eu tô ficando louco, gente. Tá, tá vendo ninguém aqui... Olha aqui ele! Olha aqui ele! Tá na câmera 5, ele tá perto. Vou mandar ele pra nova aqui. Aí, ó. Vai pra lá. Mano, não coça o olho enquanto você joga isso, que é a capa de eu perder o olho. Deu erro na ventilação. Eu... Sem querer eu rebotei todos os sistemas. Eu acho que demora mais. Eu fiz merda da outra... Aí, ó. Foi rapidão, mano. Agora eu tenho que vir aqui na ventilação e dar uma olhada, mano. O que que deu de ruim aqui, mano? Eu ainda não entendi essa ventilação, ó. Deu erro. Deu erro no vídeo. Fechei. Deu erro no vídeo da ventilação, caralho. Não devia ter fechado. Vou ter que rebutar. Ah, no sistema de câmera. Pensei que fosse na ventilação. Foda-se. Se estão duas da manhã, eu tô bem. Aí, maravilha. 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 Vou botar um audinho aqui, ó. Só pro bicho ficar esperto e ir pra lá. Eu espero que ele vá pra lá. Aí, perfeito. Ó, tem um aliado. Não, aquele lá é do mapa mesmo, né? Ó, fechei essa câmera. Não sei porquê, mano. Tem ninguém aqui. Ah, só aquela, né, mano? Pra aquele básico. Duas da... Que que eu faço? Ah, ele andou! Eu vou morrer. Não morre, Alan. Ele andou. Ele andou. Ele andou. Ele andou. Caralho, que medo, velho! Eu não tava com medo. Eu te... Toma um susto. Beleza, mas até agora eu não tava com medo. Agora eu tô com medo. Ai! Hello? Vai pra lá, filha da puta. Tá, beleza. Tô mandando ele. Tô... Tô suave aqui. Mano, o bicho vai andando, velho! Que que eu tô jogando, velho? Não, mano. Esse bicho não pode andar, velho! Hello? Ridículo! Ridículo! Eu tô vivo! Pensei que eu tava morto! Tô vivo! Tô vivo! Ai, tô morto! Ai, pensa, porra! Sumbulata! Suiala! WTF! Faca! Vão mais uma! Não, 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 não. Vão mais uma, mano. Eu posso ser um otário, mas trouxa eu não sou. Calma lá. Eu vou conseguir, velho. Eu não sei... Eu ainda não sei o segredo. Eu não entendi. Ó. Tá, beleza. Vejo a ventilação. Mano, por que que eles vieram pra cima? Mano, eu me assustei. Eu fui muito pra trás. Eu não devia ter ido tanto pra trás, porque eu acho que talvez eu sobreviveria. Não sei se eu tenho que ficar... Eu tenho que ficar tocando música pra ele? Será que ele curte uma baladinha? Será que ele curte isso? Não sei, velho. Eu sei que essa porra aqui tá me dando... Ah, então. E no telefone, eu esqueci de falar. Legal, eu tô jogando também sus pra caralho e esqueci de falar, mas... No telefone o cara falou que dá pra você usar o animatronic. O cara pode tanto deixar o animatronic lá andando, quanto você pode entrar no animatronic e usar ele. Foi isso que eu entendi, pelo que parece. Apesar de cortar com o sus que eu tomei, né? Mas foda-se, velho. Que merda, mano. Ó, tem um bicho aqui. É um bicho aqui, afinal, mano. É um bicho, mas... Vamos lá. Mano, não anda, velho. Não anda, pelo amor de Deus. Perde as pernas e finge que você é um cosplay de... Defunto. De... Ventilação! Não, não. Não vou me aceitar, meu amigo. Não, não, não. Talvez eu tenha morrido pra ventilação. Eu ouvi barulho na ventilação. Talvez eu tenha morrido. Não morra. Mensagem. Calma. Ventilação. Ai, ali! Ali! Vai aqui! Mano, vou fechar. Não sei por quê, mano. Morre, não! Tô bem. Você viu o bicho andando aqui, clã? Olha! Ai, meu Deus. Deu erro no áudio. Puta merda, mano. Minha vida. Que que é aquilo? Eu vi um bicho ali, caralho. Talvez eu tenha morrido. Ai, meu Deus. Tô suando igual uma porca. Minha não são uma da manhã, mano. Eu já tô tomando no cu assim. Ali! Cês viram? Cláudio! Hello? Tá aqui! Ele tá aqui! Ele tá aqui dentro! Mano, ele anda, velho. What the fuck? Caralho! O clã não fode, mano. Erro no áudio. A gente só receta aqui o áudio. Vai dar aquele, né? Aquele tchan. Segura o tchan. Amarra o tchan. Tomei no cu, 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 cu. Não, tomei. Mentira. Enganei você. Tomei um susto. Aí que você se engana. Eu não tomei um susto. Eu já sabia que eu ia tomar um susto. Aí, ó. Quando essa porra assusta, a ventilação fode. Aí que eu não entendi, mano. Vou mandar na câmera 10. E eu fecho aqui por motivos não sei, velho. Tá, fechei ali. Não me assusta, senhor. Tá tudo bem aqui. Tudo bem. Uma da manhã ainda eu já tô na merda. É incrível como minha vida é uma bosta. Manda ali também, mano. Mano, na moral, velho. Vídeo erro. Puta merda, eu erro no vídeo. Tá, tô bem. Tô bem, tô bem. Eu me assustei um pouco, mas... Eu tô suave. Talvez eu tenha morrido agora. Mas eu espero que não. Talvez eu tenha morrido. Não morre, Alan. Não morre, Alan. Você merece mais que isso. Eu acho que eu tenho que estar sempre usando isso. Ai, cara. Por que tá piscando? Ah, não. Parou. Eu acho que eu tenho que estar sempre usando o áudio, mano. O quanto possível. Só não entendi o bagulho de fechar as câmeras, velho. Aí, ó. Aí, duas da manhã. Tô na merda um pouco, mas tô bem. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos lá. Vamos mandar um aqui. Aí, mandei. Segue o mouse. Segue o mouse, ó. Segue o mouse, ó. Por favor, vaza daqui. Não me assuste, senhor. Deu erro no áudio. Tomei no cu. Não, morri. Cara, eu juro que eu vi uma cabecinha ali. Não me assusta. Não me assusta. Eu vou conseguir. Por favor. Ai, meu Deus. Ele tá ali. Ele tá querendo me pegar, clã. Ai, não me assusta, mano. Vai pro áudio, velho. Vai pra áudio. Vai pro... Pra Mercedes. Vai pra qualquer lugar, velho. Vai andando pra lá, velho. Isso. Vai, mano. Dá 4 da manhã. Dá aquela 4. Aquela 4. Caralho, faz... Fazia tempo que eu não ficava tenso nessa porra. Tá, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Mano, vaza. Vaza. Deu erro na ventilação. 4 da manhã. 4 da manhã. Calma. Eu não posso usar o áudio. Por que motivo? Ah, tá. Ó, vou mandar. Ah, eu... Tá. Tá. Onde eu mando ele vai e eu consigo enxergar. Então, o esquema... É o manter ele, ó. Quando fica assim é porque ele tá... Tá em... Ah, ele ali. Beleza. Tenho só que manter ele longe do meu escritório. Procede. Ó. Mandei ali, ó. Ele veio aqui. Eu acho que é ele. Enfim. Eu não sei se eu posso ficar olhando ali. Talvez dê merda. Mas... Eu vou mandar ele aqui agora. Deu erro no áudio. Tá, beleza. Agora eu já logo venho aqui. Rebuto o áudio. Se eu ouvir barulho de ventilação... Ele tá lá, eu acho. Eu não vi ninguém na ventilação até hoje, mas... Cadê ele? Ó, ele ali, ó. Tá aqui. Vou mandar ele pra 10. Porque é longe do meu... Ele tá ali? Uma da manhã. E ele tá ali. Perfeito, gente. Tranquilo. Esse é o segredo do game. O problema... Eu já entendi. Já entendi. Vamos ver se eu consigo botar em prática. O problema é quando o bicho me assusta. O Balloon Boy lá tá queimado, sei lá. Quando ele me assusta, fode tudo. Eu tenho que reiniciar o sistema e eu perco... Aí, ó. Deu erro de vídeo, ó. Já tomei no cu. E eu perco ele de vista. Isso que fode. Mas eu já entendi o sistema do game. Mano, entender a mecânica é essencial pra terminar esse jogo. Eu entendi a mecânica. Talvez eu consiga passar nessa vez. Vamos lá, ó. Mandar um aqui. Ah, ele tá ali. Mandei... Puta merda. Deu erro no áudio. E eu mandei no mesmo lugar, véi. E deu erro na ventilação. Eu não... O problema da ventilação é que... Eu não posso... Você ouviu o bagulho de ventilação? Eu acho que alguém vai me assustar em breve. Talvez eu tome no cu. Puta merda. Já tomei no cu, mano. Ali ele. Tá, ele tá por aqui. Então eu tenho que mandar ele... Balondói! Pira puta! Tá, mandei ali. Ai, caralho! Porra! Mano, foi muito veloz esse. Falhou meu plano, gente. Mano, ele tava aqui. Ele já andou daqui, mano. Ele não tá na oito. Erro de vídeo. Puta merda. Ah, ele tá aqui já, velho. Já morri, talvez. Por favor, Alan, não morra, véi. Mano, é muito difícil esse game. Ele tá aqui já. Olha ele ali, ó. Ele vem olhando pra mim ainda, esse filho da puta, mano. Vai pra lá. Deu erro no áudio, mano. Enquanto ele vai pra lá, véi. Tá que pariu, véi. Querendo me fuder mesmo, né, véi? Caralho, porra! Puta merda, ô Fred. Se você quer me fuder, você paga um jantarzinho que a gente pode conversar, velho. Ele veio pra cinco? Deu erro na ventilação. É a minha vida. História da minha vida tá aqui nesse jogo, mano. Puta merda, véi. Tá, ventilação. Ventilação. Não tô ouvindo nada na ventilação, então eu acho que eu tô de boa. Ah, ele tá aqui ainda, mano. Hello? Tá, eu espero que eu tenha mandado ele pra cá. Eu acho que eu não mandei ele pra cá. Cadê esse filho da puta, mano? Hello? Ah, acho que ele veio pra cá. Ah, ele aqui. Beleza, tô conseguindo controlar. Beleza, agora eu mando ele pra quatro, bem longe de mim. Hello? Eu erro no áudio, mas ele foi pra quatro, pelo menos. Ele tá na quatro. Fica de olho na quatro e manda ele pra cinco. Acho que é cinco. Duas da manhã, você vai conseguir. Só, só respira fundo, mano. Manda ele pra cinco, tá? A dez. Hello? Não. Tá, falhou. Tá, então. Temos um pequeno problema aqui. Ele sumiu. Caralho, ele sumiu. Deu ruim. Ele tá aqui! Hi. Tá, eu mandei ele pra um, mano. Vamos ver se ele foi pra um. Vai pra cinco. Vai pra cinco lá, amigo. Vai pra cinco, mano. Cadê ele? Ah, mano. Deu erro de vídeo. Eu morri já, né, velho? Ah, ele ali. Deu erro de áudio e vídeo, mano. Nossa, tomei no cu. Três da manhã, eu já tomei no cu, assim, pesado, assim, bem forte, sabe? Bem fraco. Não me mata, por favor. Mandei o erro na ventilação agora, velho. É a história da minha vida aqui. Ah! Muito difícil. Mano, como que você já tá aqui, fera? Ah, é outro esse? Ele tem chapéuzinho. Eu não esperava essa. Pegou e ouvi barulho de ventilação. Filha da puta, cancela isso. Ele andou. Ele andou. Ele andou mais. Meu Deus. E me é índio! Vamos ver se ele vem pra cá. Que isso, porra? Ele ali! Ele ali! Ele ali! Morri. Morri, 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 morri. Morri, caralho! Ele tá ali. Tô fudido, mano. Tô na merda, mano. Caralho. Já era, velho. Ele tava ali e eu tô na porra que pariu, velho. Morri, né? É, eu vou me assustar a qualquer momento. Ah, deu erro de vídeo. Obrigado. Minha vida é uma merda mesmo, mano. Já tava muito merda. Obrigado aí a todos que me ajudaram com o erro aí. Ah, erro de ventilação, mano. Porra, velho! Deu erro de tudo, mano. Parece meu PC essa porra, velho. Dá mais erro. Tá. Calma. Mano, se eu ganhar... Por favor, velho. Me deixa ganhar. Só isso, velho. Não me deixa, velho. Mano, eu já tô aqui há muitas horas, velho. Eu não quero perder, mano. Sério. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui. Manda aí. Pior é que ele andou. Acho que ele veio pra dois. Ou ele tá na minha frente nesse momento. Ele andou. Ele andou. Tomei no cu. Ele veio pra cá. Eu acho que eu consegui mandar ele pra câmera um lá. Mas, mesmo assim, eu acho que não vai dar. Fiz... Ah, ele ali. Morri. Oi. Por favor, vem aqui, mano. Acho que ele não veio pra cá. Ele veio. Ele veio pra cá. Maravilha. Maravilha. Eu preciso manter ele aí, mano. Eu preciso manter ele aí. Se eu manter ele aí, eu ganho. Por favor, mantém ele aí, Alan. Se eu conseguir manter ele aí, eu ganho, velho. Porque é cinco da manhã, mano. Por favor, velho. Mantém ele aí. A única chance quando ele vem pra cá é manter ele aí, eu acho. O outro, ele foda-se. Foda-se aquele filho da puta ali atrás. Aí, ele andou. Ele andou. Hello. Manda ele pra cá. Aí, filha da puta. Aí. Fica aí, porra. Vai. Dá seis da manhã, meu pênisão. 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 Seis da manhã, por favor. Seis da manhã, mano. Aí. Fica aí, filha da puta. Mano, eu já manjei. É isso. Eu tenho que manter ele onde eu quero ele. Deus de vídeo. Foda-se. Foda-se. Dá seis da manhã, caralho. Meu Deus. Por favor. Aí, ele tá aí. Vou ganhar. Por favor, velho. Dá seis da manhã, ele andou. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Ai, tá bom. É o último patinho da lagoa, mano. Eu nem lembro onde é que eu tenho que ir. Foda-se. Eu não vou... Mano, fora sempre que eu sigo ele, eu morro, velho. Mano, vocês não sabem há quanto tempo que eu tô jogando essa porra. Na moral, velho. Mano, eu demorei muito, velho. Eu falei no primeiro vídeo que o jogo era fácil, né? Pois é. Eu demorei acho que quatro horas. Mentira, não foi quatro horas. Mas quase uma hora foi. Uma hora, mais ou menos, foi. Aí, dá erro, mano. Agora eu volto e o cara me come. Matei os três animatronics, velho. Caralho. Quarta noite. Enfim, gente. A quarta noite vai ficar pro próximo vídeo. Vai ficar pro próximo vídeo. Já deu minha cota. Já deu minha cota. A quarta noite vai ficar pro próximo vídeo. Porque eu demorei muito pra passar isso. Vocês não tem noção. Eu demorei muito mesmo. Enfim. Espero que tenham gostado. Cara, o jogo tá difícil pra cacete. Eu pensei que tivesse fácil, mas não tá. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um abraço. Falou.